Olá a você que participa do grupo Green Sport 150 oficial no Facebook e está sempre procurando produtos, peças, carenais e acessórios originais para sua moto Green Sport 150. Não perca essa oportunidade. Painel completo para a moto Green Sport 150, produto usado em boas condições de uso por apenas R$ 200 a vista. Pagamento com cartão de crédito considerar valor de R$ 225. Pessoal, produto usado em boas condições de uso que vocês encontram no grupo Green Sport 150. Pode ver aí tudo completinho, tudo perfeito, chicote, conector, tudo certinho. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Então, faça, tá pronto. Vamos lá.